Muito bom dia! Você achou que a gente já tinha terminado o nosso Planeta News de hoje? Não, não terminamos ainda! Pessoal ligadinho agora com live no Facebook. A gente tá de volta depois aí do nosso programa do Gazeta Geral, hoje com a Vani Ramos, como já é tradicional. Também se tornando tradicional, às terças-feiras, vocês aí tendo oportunidades de negócios, de investimentos, de aluguel e venda de casas. Então a gente tá hoje aqui com o Caio Martim. O Caio Martim é o cara que vai trazer uma excelente oportunidade de investimentos pra você. Você que tá pensando aí, já tá planejando em comprar o seu primeiro imóvel, quem sabe o segundo imóvel, tem oportunidade bacana pra você já pensando no ano que vem, mas tem que ter um planejamento bom, já tem que tá aí bem organizado. Então o Caio vai apresentar tudo isso pra você hoje. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Boa tarde, galera. Aí, vamos ajustando a parte técnica. O Caio tá aí com a gente. Hoje você tá sentindo falta do Bruno, espaço do Bruno. O Bruno tá mal, pessoal. Coitado do Bruno. Tá no Brasil. Né, Bruno? Abraça o Bruno. Fala, Bruno. Tudo bem? Deve estar assistindo a gente. O Bruno tá lá passando mal no Brasil. Eu fiquei sabendo aquele... O Caio me contou aqui antes que o Bruno tá indo pra Santa Catarina. Olha só que tristeza, pessoal. Passar mal no litoral catarinense. Tô com pena dele, mas em breve ele vai estar aqui com a gente de novo. Provavelmente mais bronzeado, né, Bruno? Se bem que a gente na Flórida aqui, a gente não sente falta de sol, né? Sol é uma coisa que a gente não sente falta, né? Graças a Deus. Então, Caio, vamos começar hoje o nosso programa. Você que manda aqui, o programa é seu. Quais são as opções que você trouxe hoje pra gente? O que você quer apresentar primeiro? Fica à vontade. Ok. Então, amigos, vamos começar aqui mesmo em Deerfield Beach, na Flórida. O primeiro projeto que nós temos chama Blue Wave. Construtor, é um brasileiro. Desenhou um projeto lindo, maravilhoso aqui em Deerfield. Fica a duas milhas, mais ou menos, da praia. É um condomínio pequeno, um condomínio íntimo, de 27 unidades. Cada apartamento, ou melhor, cada townhouse tem três andares, tem sua própria garagem. No teto, no penthouse, né? Tem uma cozinha gourmet. Tem um espaço aberto também pra você fazer churrasco com a família e com os amigos. Cada apartamento tem 230 metros quadrados a 200 dólares o pé quadrado. Esse preço é fenomenal. É um preço de um produto que no mercado de revendas. Então, esse daqui é um produto zero bala. Vai ser entregue em dezembro de 2019 e o empreendedor está recebendo 10% de entrada para reservar a sua unidade. Entregue em dezembro de 2019. Veja as fotos aqui que o Roger está colocando pra você ver o design, a arquitetura do espaço. Está muito, muito bonito. Você que está aí na live do Facebook, a gente está postando aí algumas fotos do empreendimento. Como você pode ver, aqui o pessoal da Flórida, a arquitetura é um pouquinho mais antiga no geral. São casas mais antigas, arquiteturas mais antigas. E essa é completamente inovadora pra região, bonita. É uma coisa mais futurística em relação ao que a gente tem aqui na região e na oferta pras pessoas. Muito bonito realmente. Como disse aqui, o Caio, arquiteto brasileiro, que veio especialmente pra fazer o desenho do... Equipe brasileira. Equipe, então assim, bonito mesmo. Grande o espaço, né? Amplo, três andares, realmente... 230 metros quadrados. Imagina, 230 metros quadrados é metro que não acaba mais. Muito bonito. Previsão de entrega daqui a um ano, rapidinho. Então, você já pode aí reservar por um 10% do valor, Caio? 10%. 10% do valor você já faz aí. Precisa, o pessoal que tá no Brasil, precisa aí ter alguma coisa especial de documentação? Só com o passaporte a pessoa consegue? Como é que funciona? Com o passaporte consegue a reserva. O financiamento é melhor eles conversar com o mortgage broker deles, né? Ok. Pra fazer o financiamento. Todas as regras normais entram aí pro estrangeiro, se é o brasileiro só com o passaporte. Normalmente eles pedem 35% de entrada. Ok. Mas, esse meio de campo aí, se você tá no Brasil nos escutando, fala com você. Entra em contato aí através do... Se você, pessoal, como a gente costuma dizer, você pode estar vendo esse programa de noite, quando chegou em casa, né? Agora a gente tá live, mas vai ficar aí no nosso histórico aí, no nosso Gazeta News, na nossa página do Facebook. Você pode ver e pode deixar o seu comentário depois, mesmo que o programa já tenha acabado, você esteja vendo outro dia. Você pode deixar o seu comentário, faça o seu comentário, pergunta alguma coisa aí pra gente que a gente repassa pro Caio, pro Bruno. Eles entram em contato com vocês pra saber mais sobre investimento. Qualquer dúvida sobre esses empreendimentos que a gente tá lançando aqui pra vocês, fiquem à vontade pra contatar aí, até na nossa mensagem direto, na página do Gazeta, no site do Gazeta, que a gente repassa aí pra eles que já fazem parte aí do time do Gazeta toda terça-feira com a gente aí. Próximo então aí, Caio? Vamos pro próximo. Tem mais alguma coisa que você queira falar daquele ali, tá? Well, vamos voltar só a falar sobre o design. Claro, claro. Lindíssimo. Lindo. Lindo. E também, esse look vai ser o futuro padrão de Dierfield Beach. A cidade de Dierfield aprovou um gigante novo Business District. Isso daqui sendo na parte sua extrema do Business District, que vai ser o New Downtown Dierfield. Estão fazendo um gigante investimento. A cidade de Dierfield finalmente se incorporou como uma cidade e agora eles estão tratando do próprio dinheiro que eles arrecadou. Impostos pra criar a cidade com o perfil deles. Sim, sim. Então, esse daqui é um dos primeiros projetos na nova região Downtown Dierfield. Então, os looks na frente vai ser meio parecido com esse daqui. Futuristic, sabe? Um design moderno, um design lindo. Não aquele look que a gente já tá acostumado de ver por aqui, né? E outra coisa muito interessante é a localização do empreendimento, né? Porque, pra quem não tá acostumado, pessoal, é pertinho da praia. Pertinho. Você pega o carro ali, 10 minutos, tá na beira da praia. Já estacionou, já tá na beira da praia. É fácil o acesso, tá pertinho da 95, tá pertinho de tudo aqui da região, da comunidade brasileira. E, como o Caio falou, é o futuro centro de Dierfield. Então, a tendência é que se valorize ainda mais o empreendimento depois que estiver pronto, né? Com essas melhorias de infraestrutura que a prefeitura tá fazendo, a tendência é que esse investimento se valorize ainda mais depois que acabar essas reformas aí, né? Exatamente. Então, além de você morar, você tá aí, ó, ganhando grana com esse investimento aí, se quiser vender depois, né? Amém. Vamos pros flips? Vamos pros flips. Então, depois do último show, no último programa, nós tivemos várias pessoas perguntando sobre o business de flip, pedindo oportunidades e tal. Então, hoje eu trouxe quatro oportunidades, cada uma bem diferente da outra. O mais barato sendo 189 mil dólares e o mais caro sendo 326. Então, preço acessível. Como é que tá esse mercado de flip ainda? É um mercado bom aqui pra se investir, Caio? Ainda sim, sabe? A gente tem que procurar mais. Eu acho que anos atrás, quando a economia americana tava mais pra baixo, tava muito fácil encontrar as oportunidades. Então, hoje em dia as oportunidades são menos, mas existem ainda. Ainda tem muitos compradores, o mercado americano continua indo forte, o financiamento ficou um pouquinho mais caro ultimamente, então isso às vezes desqualifica um segmento do mercado, mas os números continuam mostrando que o mercado tá crescendo. Ainda ganha dinheiro fazendo esse investimento, ainda dá pra ganhar dinheiro. Comprando a propriedade certa, sim. Perfeito. Então, vamos mostrar primeiro aí, qual que nós estamos na... For, 214 o valor. 214, a primeira é um 3 quartos, dois banheiros. O preço é all cash, tá bom, investidores? Somente em cash, infelizmente, os vendedores não financiam. Então, esse daqui é tipo o mercado wholesale, o mercado atacado aqui. Então, você já tem que ter seu financiamento, se vai pagar em financiamento, já pronto, ready to go. E quando a gente coloca o contrato, tem que fechar. O primeiro investimento é 3,2, 215 mil dólares em Fort Lauderdale, num CEP 33309, um CEP muito bom, bem perto de Wilton Mountains, uma região elite lá trocando o perfil mais ou menos de Fort Lauderdale, de uma área antiga pra uma área mais moderna. Essa casa foi construída em 1967, é 1.200 square feet. Ótimo. A outra oportunidade é... Essa daí. É o 3 unidades. Tem 3 apartamentos, um deles é 2 quartos, e os outros é todo 1 quarto, 1 banheiro. 326 mil, essa daqui é uma propriedade pro investidor que quer renda. Essa não precisa de reforma. Não precisa de reforma. Essa não. Essa compra vai collecting seu cheques. A próxima, qual que é, Roger? Vamos pra próxima, que é... A próxima é Lauder Hill, é um duplex, duas unidades. Essa precisa de um certo trabalhozinho pra deixar ela beleza. O preço é R$ 233,200, ela foi construída em 1959, ela tem um novo roof no Permanent da Shingles. Deixa eu te fazer uma pergunta só, Caio, que eu fiquei ali na cabeça no anterior, aquele triplex ali. Aquele ali geralmente pro investidor... Pra rent, né? Pra alugar. Pra alugar, né? E ele consegue financiando, será... Não sei se você tem esses valores na cabeça agora, né? Se eu vou te pegar aqui de calças curtas, como a gente diz, né? Mas se o pessoal estiver alugando ali as três unidades, e ela pagar ali, vamos dizer... Vamos deixar claro isso aí, porque não ficou bem claro, pelo menos pra mim, desculpa, pessoal, né? Talvez vocês, com certeza, são mais inteligentes do que eu. Mas, por exemplo, você disse que tem que pagar em cash, né? Mas nada impede da pessoa fazer um financiamento com o banco e pegar esse dinheiro e pagar em cash e ter um financiamento com o banco, né? Por exemplo. Muitos já têm a linha de crédito aberta. Perfeito. Aí, o proprietário ali, a negociação da venda da casa é em cash, mas você pode ter um financiamento com o banco. E é possível, será que se você tiver as três unidades alugadas, vamos dizer que você dê uns 20% ou 30% de entrada pro banco desse valor, você pagar as prestações desse investimento com as três unidades alugadas? Sim, tem três unidades aqui, nós sabemos, né? Quatro quartos. Então, vamos imaginar que cada um tá por mil dólares. Sim, três mil dólares. Você deu 20% ou 30% de entrada, sim. Consegue com três mil dólares pagar o financiamento. Seu empréstimo seria empatando ou até recebendo um cash no final do ano. Excelente, então, né? Ganhando um valorizamento. Então, se você tem grana pra investir, a gente tá falando aí da pessoa estar investindo aí menos de cem mil dólares, no pior dos casos de entrada pro banco, né? Correto. E tá pagando uma prestação que os próprios inquilinos estão pagando a prestação pra você. Sim. Então, é um excelente negócio, né? Também acho. Vamos lá pra próxima. A próxima é o Duplex. E por último, nós temos o verdadeiro Flip. Aqui em Deerfield Beach mesmo. 2-1. 2 quartos, 1 banheiro. Estão pedindo R$188,600. Essa casa precisa de trabalho. Precisa de roof, precisa de janelas, portas. Precisa de checar também se tem alguns violations com a cidade. Esse daqui é o verdadeiro Flip. Esse é o tradicional. Aqui ali que a gente escutou. Colocar a mão na massa, exato. E ele tem alguma previsão de margem de lucro pra pessoa que comprar, reformar e vender? Quanto será que ela consegue nessa casa, hein? Olha, eu acho que no mercado aberto, ela é reformadinha, deve ser uns R$250 mil. Eu tenho propriedade nesse bairro aqui, 33064. Então, as 2-1, 3-1 no bairro estão a R$250,000, R$265,000 de saída. Então, se tiver um dinheiro na mão, vai gastar o quê? Uns R$30,000, R$40,000 numa obra dessa casa? Talvez menos, porque a casa não é muito grande, né? No momento ela tem R$894 square feet. Então, trocando as portas, janelas, roof, banheiros, algo por dentro, talvez até menos. Talvez até 20, 18, 22, dependendo da condição também estrutural da casa. Excelente, ok. Ótima oportunidade aí pros brasileiros que querem comprar, reformar e vender. Essa é a verdadeira Flip, né? Essa é a verdadeira Flip, né? E aí a gente vai pra agora... Então, por último, meu produto favorito brasileiro... Deixa eu te corrigir que não é o último. Ainda tem o posto. Oh, tem o posto também, verdade. O penúltimo, então. Vamos no poio ou vamos no posto? Vamos no poio. Vamos no poio. Depois termina com o posto depois. Tá na tela pra você. É. Poio Tropical Triple Net. O produto Triple Net é aquele produto que o investidor compra, tem zero responsabilidade com o imóvel, ele só tem que pagar os impostos na renda que o investidor ganha por ano. O resto é tudo completamente cuidado pelo inquilino. E neste caso, o inquilino é um poio tropical, uma rede bem popular na Flórida, tem 172 lojas no sudeste do país, e no Caribe, os brasileiros que moram aqui na região de Miami, Orlando... Ah, velho. Delícia. O Roger adora o poio tropical. Cara, chegou a me dar... Essa hora, essa hora, meio-dia e 13, chegou a me dar uma água na boca agora, pensar naquele feijãozinho, misturar. Aquele molhinho de alho que eles têm, cara, que delícia. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. E o preço, então, vai a Deus o livro, né? Então, produto Triple Net. O investidor vai ganhar 5,5% de retorno no capital, o Asking Price. O preço que eles estão pedindo é R$ 2.649.000. A propriedade fica em Sunrise, na Flórida, bem perto aqui de Fort Lauderdale, bem perto dos brasileiros que conhecem o Sawgrass Mills Mall. E quem não conhece, né? Quem não conhece? Os brasileiros vêm pra cá pra conhecer o Sawgrass, não pras praias, né? Exato. Começa com o Sawgrass, depois vai pra aventura, depois nas praias. Se sobrar um tempo, vai pras praias, né? Exatamente. Então, Triple Net, amigos. Igual eu falei, só compra o imóvel, vai ter um retorno de 5,5%. Excelente. Deixa eu dar uma passada aqui nas redes sociais, porque aqui a gente tem algumas perguntas. O Fernando Ruas dando ok, o Bruno aí só chegando, estão trabalhando. Deve estar passando dificuldade agora, né, Bruno? Tá bom, tô de olho. E aqui a Marli Volpato, essas propriedades são free of lien? Lins. Algumas sim, algumas não, Marli. Dependendo da propriedade, nós temos que ver. A de Pompany, eu sei que tem alguns probleminhas. Então, por favor, entre em contrato e eu te explico melhor, dependendo da qual propriedade que você está buscando. Normalmente, eles tentam passar elas limpa, clean and ready to go. Sem lien, sem violations, mas cada um é o seu próprio caso. Então, eu tenho que investigar melhor. Marli, estamos à disposição pra depois, se você ficou interessado em alguma propriedade específica, entre em contato com a gente, passa o seu telefone aí, que a gente passa pro Caio, ele entra em contato, aí tira exatamente as suas dúvidas aí sobre a casa, sobre a propriedade que você se interessou aí, tá? Vamos pro posto? Os postos. Ou temos três, na verdade, né? Três, sim. Vamos olhar ali. Então, os três deles no condado de Broward. Esse daqui é um perfeito investimento brasileiro que quer o visto. Excelente, pessoal. Olha só. Cada um deles tem a possibilidade do EB-5, especialmente se o brasileiro também tem aquele passaporte europeio, né? Português, não, português é o único que não, né? O español italiano. Isso, é. Isso. Italiano, é, italiano é o mais comum, assim, o pessoal do Brasil ter, né? Correto. Nós temos três postos, cada um deles tem seus forres, tem seus detalhes interessantes, né? O primeiro é 950 mil dólares. Ele tem um lease, ele ainda tem um contrato de aluguel de 14 anos. Ele tem 10 bombas, duas de diesel. Ele tem um car wash, né? Um lava jato também, é onde sai. Tem a lojinha, tem a outra, o Country, que vende sanduíches, o Deli. Tem 54 mil carros que passam na frente por dia. 54 mil potenciais clientes todos os dias. Todos os dias. A outra também é 950 mil dólares. Tem 15 anos ainda no aluguel, né? O dono desse posto, ele tá aberto a renegociar o contrato, fazendo um contrato de mais longo prazo. Tem 12 bombas. Ele também tem um inquilino lá de mecânica, né? Ele tem um mecânico na loja, tem uma lojinha também. E esse tem 48 mil carros por dia. Também um excelente ponto, né? Excelente. Todos os pontos desses aqui são maravilhosos. E o último é 1 milhão e 100. Esse daqui tem 12 anos no contrato. Esse aqui ganha mais dinheiro dos três. Eles podem também ser comprados em conjunto. Pode comprar os três. Ah, pode comprar os três. Correto. Com certeza consegue um abatimento também se comprar os três, né, pessoal? Vamos ver. Tive que negociar. Esse que tem a maior loja também de conveniência, né? Que vende soda, chips, algo por lá. E também tem o mais movimento. Tem 76 mil carros que passam na frente por dia. Todas elas têm bandeira grande. Todas elas bandeiras americanas. Os contratos com combustível já tá negociado. As lojas estão vendendo mais ou menos na base de 30% de renda sobre o custo de investimento e as bombas entre 10% a 12%. Que é o padrão. E possibilidade com esse investimento de você ter o visto aí de permanência de trabalho aqui nos Estados Unidos. Excelente também, né, pessoal? Exatamente. Ok. Vamos pras redes. Vamos pras redes sociais. A Marli aqui tá agradecendo. Obrigado. O que é, Marli? O Bruno dando risada. Tá bom, Bruno. Tá bom. Depois eu vou tomar um chimarrão aqui. Você vai ficar na vontade hoje, né? E alguma dúvida a mais que você queira passar, Caio? Alguma outra especificação? Está tudo... Olha, no business de flips, pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho bastante inventory, bastante produtos disponível aí. Então, se esse preço ou essa região não serve pra algum investidor que está olhando, uma pessoa que gosta de ver de flip, por favor, entre em contato. Nós temos bastante mais oportunidades. Eu trouxe esses quatro exemplos porque ele encaixa bem com o flipper brasileiro que está aqui. Lauderhill, Fort Lauderdale, Pompano, regiões que brasileiros conhecem, gostam. Fort Lauderdale é uma região que tem um mercado bem forte. Vendas lá, a média de vendas em Fort Lauderdale, eu acho que no primeiro trimestre desse ano foi 68 dias, que é um mercado mais ou menos rápido. O produto não está ficando no mercado muito tempo, 68 dias é quick. Não é muito tempo. Então, se tem alguma região que o investidor está buscando, talvez deu rei, ou talvez mais pra baixo em Miami, por favor, entre em contato e nós te encaixamos com a oportunidade certa. E lembrando que o Caio aqui, pessoal, ele é especialista nessa questão de comercial, então a gente traz algumas oportunidades. Assim como o Flip, ele trouxe alguns exemplos, mesmo que ele não tenha agora, eu acredito que ele se põe à disposição, a pessoa chegar e dizer, ó, quero algum nessa região, e ele com certeza vai buscar se tem alguma oportunidade naquela região também. E outros business também, porque muita gente tem o dinheiro, quer investir, mas não quer começar do zero, quer pegar algum business que já está aí, que já tem um histórico, como, por exemplo, eu não sei se já foram vendidas aquelas quadras que vocês trouxeram na semana passada, de futebol, do... As quadras nós estamos em negociação agora com alguém, por isso que eu não coloquei isso. Sim, não, mas é só um exemplo, que existem outros business, né? Então, se você estiver interessado em abrir um negócio, já tem alguma coisa em mente na sua cabeça, de repente é alguma coisa que o Caio tenha, ele não consegue trazer tudo pra mostrar pra vocês, mas entra em contato com a gente, que o Caio, como é especializado nisso, já sabe onde procurar, onde é que tem, como fazer pra chegar nesse business, se existe essa possibilidade. Então, ele é aqui, um plano de negócios aqui pra você, um negócio pronto, que vai ajudar você a encontrar o melhor business pra você aí, que quer investir e quer empreender aqui no sul da Flórida. Isso então, Caio? Isso daí. Então, tá já, aqui ó, já ficou marcado o nosso horário, então, toda terça-feira, acho que na semana que... Não sei se o Bruno já vai estar aí na semana que vem, mas o Caio tá convidado também a participar sempre com a gente, trazer oportunidades aí, porque é uma coisa muito bacana a gente disponibilizar pra comunidade brasileira e pro pessoal que tá no Brasil querendo vir pra cá também, de repente você já se muda com o business aberto pra você aqui já, que já corta um caminho enorme aí, né, de procura, de ponta, etc., já tá com alguma coisa estabelecida. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, o pessoal das redes sociais aí, a Marli, o Bruno, a Bruna, ficaram... Ah, aqui também tem a Apoliane Mourão aqui. Conhece a Apoliane, não? Não. Fez um coraçãozinho, deve ser pra você aí, ó. Então, muito obrigado aí, pessoal, pela participação de vocês. Na terça-feira que vem a gente tá com mais oportunidades aí, acho que com o Bruno e com o Caio, se tiver disponível aí pra gente. Fique e continue aí na nossa programação da Rádio Gazeta News, a partir das 4 horas a gente tem aí a Cecília chegando com o show da tarde, baixe o nosso app, Rádio Gazeta News, bem levezinho pra você dar o play e ficar aí escutando música boa, qualidade brasileira na sua rádio, 24 horas por dia, certo? Então a gente agradece a participação do pessoal aí. Ficaram com dúvida? É só deixar o recadinho aí na nossa página que a gente passa pro Caio aí pra entrar em contato com vocês sobre qualquer um dos modelos apresentados hoje ou algum que você queira aí, quem sabe aí ele tenha e a gente ainda não conseguiu mostrar todos pra vocês, tá? Semana que vem. Semana que vem, quem sabe. Abra...